Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o perfume desobediente. Quem disse Berenice? Antes de entrar em detalhes, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like e seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Me siga no Instagram, no TikTok, lembrando que os links das minhas redes sociais, junto com o link do site Natura, cupom de desconto, vocês encontram no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. O primeiro produto que eu adquiri da marca Quem Disse Berenice, o frasco é em formato de bola de chiclete, vocês podem perceber, ele é todo redondinho, com certeza condiz com a proposta que o frasco remete a bola de chiclete. Ó, o líquido é todo rosê, o frasco é transparente, ele é redondinho. Na frente vem escrito Crendice Berenice, é desobediente. A tampa, ela é toda redondinha, toda redondinha, tá? Um rosê também. Ele vem acompanhado de borrifador, tá? A tampa é super pesada, gente. É super pesada mesmo. Eu vou até borrifar aqui, tá? E é um perfume, gente, ele não fica em pé. Perfumes que a gente já conhece, né? E já está acostumado a deixar em cima, assim, ó, em pé. Ele não fica, tá? Ele tem aqui, ó, então vocês conseguem deixar ele nesta posição aqui, no armário ou na bandeja, enfim, onde vocês guardam os perfumes. Então ele vai ficar assim, tá? Nessa posição aqui. Eu posso falar pra vocês sobre o perfume desobediente. Será que ele é assim mesmo? Será que ele é aquele estilo de perfume desobediente? Desobediente? Que incomoda? Que invade o ambiente? Que é forte e marcante? E aí? Será que é tudo isso mesmo? Continue me assistindo que eu vou contar tudo pra vocês nesse vídeo. A minha verdadeira e sincera opinião. Se eu acho que compensa. Se vale a pena adquirir esse perfume. Ele é um perfume que ele já é existente há muito tempo. Dentro da linha Kindy Siberenice. Também existe o hidratante. Porém, gente, como se trata de algo que eu comprei sem conhecer, então eu dei preferência pra adquirir o perfume. Caso eu goste, com certeza eu vou comprar o hidratante. Porque aí também eu posso testar o hidratante da Kindy Siberenice, na qual eu ainda não conheço nenhum. Então, gente, o que eu posso falar pra vocês desse perfume? Ele é aquele estilo de perfume que assim que eu borrifo em minha pele, logo e de imediato eu sinto uma fragrância doce, cremosa, que traz aquela sensação de água na boca, na qual a protagonista simplesmente é as frutas vermelhas, um leve toquezinho de rosa, mas fiquem tranquila que a rosa aqui, ela tá bem suave, porque as frutas vermelhas, elas se destacam. Então, conforme o perfume vai evoluindo na pele, em mim ele fica fundo doce, cremoso, de frutas vermelhas, e o que sobressai em minha pele é uma fragrância achicletada. Então sim, esse perfume, além dele trazer um leve toque doce e cremoso, de frutas vermelhas, sobressai em minha pele uma fragrância achicletada. E gente, que delícia de perfume! Ele é maravilhoso, eu amei ter conhecido. Ele é um estilo de perfume fácil de agradar, mais do mesmo, posso falar pra vocês que é mais do mesmo, mas, porém, mesmo assim valeu a pena conhecer. Ele é aquele estilo de perfume usável durante o dia, durante a noite, da ocasião mais simples, da mais sofisticada, vocês podem usar pra trabalhar, vocês podem usar pra sair, vocês podem usar no dia a dia, vocês podem usar durante a noite, todas as estações, é um perfume usável, sabe? Algo assim agradável, usável e perfeito, maravilhoso. Então, se trata de um perfume que quem está perto de você, quem está no mesmo ambiente vai sentir, ele é aquele estilo de perfume que contamina o ambiente, porém, é algo agradável, ele não causa desconforto. Então, vocês podem usar com moderação nas borrifadas, ou até mesmo exagerar nas borrifadas. Aí vai da opinião, vai de cada um, tá? Eu, vocês já me conhecem, já sabem que eu exagero nas borrifadas, principalmente quando se trata de um perfume que eu gosto muito, sabe? Que me agrada muito, então eu exagero nas borrifadas mesmo. Não tenho dó, não, uso mesmo. Então, gente, ele é aquele estilo de perfume fácil de agradar. Em minha pele, ele projetou e exalou de uma forma moderada a marcante durante umas duas horas. Passadas essas duas horas, ele continuou projetando e exalando, mesmo eu estando parada ou me movimentando. Eu conseguia sentir esse perfume projetar e exalar. Tempo total de fixação em minha pele foi de umas oito horas. É aquele estilo de perfume que fica presente, se faz presente em todo o tempo que ele está na pele. Sabe aquela fragrância viciante, que traz a sensação de água na boca? É algo assim que vai agradar as formiguinhas de plantão, vai agradar quem gosta de fragrâncias doces, porém, é algo que não incomoda. Ele é um perfume maravilhoso. Então, gente, eu vou citar alguns exemplos aqui de perfumes que vai na mesma linha do desobediente, porém, a diferença entre todos esses que eu vou citar com o desobediente é que o desobediente, ele traz uma fragrância destacável com um toque achicletado. Então, é essa a diferença, mas o fundo é igual, as frutas vermelhas é igual, leve toque cremoso, adocicado, que traz aquela sensação de água na boca, é igual. Até por isso que eu citei no início do vídeo que se trata de um perfume mais do mesmo. Porém, traz essa leve diferença aí do toque achicletado, na qual o desobediente se destaca em minha pele. Então, falando pra vocês, ele não é um perfume desobediente, ele não é nada marcante que incomoda, ele vai chamar a atenção devido à fragrância doce que ele tem, esse toque achicletado, sim, ele vai chamar a atenção. Mas ele não vai chamar a atenção por ser algo assim que invade o ambiente, que é marcante, porque ele não é, ele vai sim ter um ótimo resultado de fixação, projeção, as pessoas que estão no mesmo ambiente que você vai sentir. Mas fiquem tranquilas que não é nada que causa desconforto ou que vai incomodar. Gente, então, quem gosta do Tressor Lanuida Lancome, Coffey Sciences Boticário, Luxury Alma Capariz, Luna Absoluta, hidratante do Luna Absoluta, com certeza vai gostar do desobediente. Porém, vale lembrar que o desobediente vem acompanhado de um toque achicletado na qual é o que se destaca em minha pele. Gente, que perfume é esse? Eu estou assim encantada e posso falar pra vocês que eu amei ter conhecido, comprei no escuro, não me arrependi e com certeza, assim que possível, vou trazer o hidratante pra casa, vou trazer o hidratante pra minha coleção, sim, porque é algo que vale a pena. Porém, enquanto eu não tenho o hidratante específico do desobediente, eu vou usar com o hidratante do Luna Absoluta Natura, porque com certeza vai ficar maravilhoso a combinação. Eu vou fazer a combinação deles e vou trazer pra vocês aí nos usados da semana, tá? Então, aguardem aí que com certeza eu falo pra vocês sobre esta combinação aí, se eu gostei. Mas eu acho que vai dar certo sim, porque vão na mesma linha, tá? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa pra mim nos comentários a opinião de vocês com o perfume desobediente, se vocês gostam do hidratante dele, se vocês conhecem outros perfumes que fazem parte da linha aqui em Cibernice, qual que vocês gostam, qual que vocês recomendam, porque não somente eu, né, sou uma influenciadora de vocês, né, influencio vocês, indico produtos pra vocês comprarem, né, falo aqui a minha verdadeira e sincera opinião, mas eu também quero a opinião de vocês aí com outros perfumes, com outros produtos da marca, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.